Isso! Vamos lá! Lá pra cima, senhor! Se tem alguém que canta essa canção Daí você cante bonito, parabéns! E aí, ó, sim, meus! Maravilha! Quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida e ele me fez acreditar Eu que tava no fim do poço, fez um lá no calabouço Ele me estendeu as mãos Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdida e ele me fez Eu que tava no fim do poço, fez um lá no calabouço Ele me estendeu as mãos, me tirou de lá É, 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 é Eu tô falando é de Jesus Ai, amado! A esse amor e a alegria Iê, 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 iê De novo! É, 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 é O eterno, o poderoso, o mais santo Ah, moreninha que canta! Mãozinha pra cima e batida o palco É de Jesus A esse amor e a alegria Iê, 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 iê Eu tô falando, eu tô falando É de Jesus E quem? O eterno O mais santo O filho da irmã Maria Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Ele me fez acreditar Obrigado, meu Deus Eu que tava no fim do poço, fez um lá no calabouço Ele me estendeu as mãos, me tirou de lá Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdido, ele me fez acreditar Eu que tava no fim do poço, fez um lá no calabouço Ele me estendeu as mãos, me tirou de lá Amigo Porque nesta manhã Você veio aqui Pra dizer que Jesus é o Senhor da sua vida É de Jesus Traz amor e alegria Iê, 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 iê Eu tô falando, eu tô falando Eu tô falando é de Jesus O eterno poderoso O mais santo, milagroso O filho da irmã Maria Olha só Às vezes a gente canta E as pessoas ficam assim olhando E dizendo Eu queria um dia cantar Com uma banda bonita como essa Seu dia vai chegar Seu momento vai chegar Acredite que Deus não esqueceu de você Olha só Você que está aqui Por favor, levante a mão Mãos levantada É sinal de adoração Quando você está aqui O diabo já perdeu Aqui tem muita gente Que tem comunhão com Deus Acredite, meus irmãos Você é um vencedor Sua vitória está chegando Vem da parte do Senhor Vem da parte do Senhor Vem! Eu tô falando é de Jesus Traz amor e alegria Iê, 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 iê É, iê, 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 iê Eu tô falando é de Jesus O eterno O mais santo Filho da irmã Maria Bem bonitinho assim, ó O filho da irmã Maria Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir O filho da irmã Bem alto, bem alto pra ele, pra ele, pra ele, vai O filho da irmã Maria Lá em cima, lá em cima, lá em cima O filho da irmã Maria Mais alto, bem bonitinho, bem bonitinho, vai O filho da irmã Maria O filho da irmã Maria Ele é lindo, né gente? Vai O filho da irmã Maria Ele mudou minha vida O filho da irmã Maria Ora, machuri, candara, mandara Machuri, candara, mandara Filho da irmã Maria Obrigado, meu Deus Toda honra e toda glória te pertence, meu Pai Obrigado, Senhor Obrigado, meu Senhor Quem tá feliz aí dá um aleluia